Fiat Toro, modelo Freedom, equipamos aqui completaça, mais um final de dia aqui na loja, essa Toro aqui nós colocamos vários acessórios, essa versão aqui ela já veio com a capota marítima, modelo top de linha nós temos também a capota, mas aqui nós colocamos o Santo Antônio, da marca B, bem legal, deu um destaque legal e combinou com alguns detalhes cromados que também colocamos. Essa versão Freedom ela vem sem esse frisinho cromado da pestana e sem o frisinho cromado aqui da porta, nós colocamos os frisinhos, esses frisinhos são colados com cola da 3M e o cromo é de alta qualidade, não descasca, não muda de cor e tem um ano de garantia. Aqui nós também colocamos o friso alto relevo, e alto relevo que o nome aqui é logomarca, é cromadinha igual que vem lá na tampa traseira, o logo original, cromado e o friso na cor exata do carro. Essa aqui é uma versão branco polar, aquele branco perolizado, colocamos também os estribos, estriba que suporta até 150kg, fixado nos pontos originais, ele vem com esse detalhe aqui em aço inox, a ponteirinha pintada na cor e o pisante aqui emborrachado, que quando você pisar ele aguenta bem o peso e também não vai escorregar. Aqui nela também colocamos as calhas de chuva, fumê, bem legal, cola 3M também. Colocamos também o filme anti-mandalismo, aqui a tonalidade que a gente colocou é G20, é a mais colocada. E para a Fiat Touri temos vários outros produtos, mas nesse vídeo aqui, que instalamos aqui, eu já coloquei nesse vídeo outros produtos, nós temos no nosso site, vocês podem dar uma olhadinha, tem calha de chuva da TG Poli também, travessa de teto, lâmpada super LED, tem vários outros vídeos aqui que nós fizemos mostrando as lâmpadas, o engate, para quem quer engate bem reforçado nós temos também, para 1000kg, 2000kg. E é isso aí galera, muito obrigado por assistirem o vídeo, com alguns acessórios, alguns detalhes aqui, que equipamos a Fiat Touri. Beleza galera, muito obrigado por assistirem e até a próxima, valeu! E aí